Nada é melhor que te ver chegando Depois não briga à toa, diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir sem você A barra é pesada demais, o meu sorriso tira até É o bom CDs, a marca da qualidade Ela para, não para, eu nem tenho choque Fica sem te ver e abusar da sorte Porque eu sou desses antes saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sou antecipado Outro amor que não seja você eu faço Porque eu sou desses antes saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sou antecipado Outro amor que não seja você eu faço Sem você A barra é pesada demais, o meu sorriso tira até Eu sou desses antes saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sou antecipado Outro amor que não seja você eu faço Porque eu sou desse antes saudade Porque eu sou desse antes saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave É o bom CDs, a marca da qualidade Outro amor que não seja você eu faço Outro amor que não seja você eu faço Outro amor que não seja você eu faço Outro amor que não seja você eu faço